Hoje, cumprimentar, na verdade, o povo onde eu me peço na figura dos representantes eleitos por cada um de nós. Então, nesse momento, independente de cumprimentar um em outro, meu maior respeito ao povo onde eu me peço. Bom, ano passado nós estivemos aqui com a comunidade do Domingos Barros, apresentando, divulgando, lançando o nosso primeiro livro, né? O primeiro livro de uma escola pública que se preocupou em começar a registrar a memória de Conceição de Jacolito, certo? Então, hoje eu estou aqui para apresentar a vocês mais um projeto fechado, encerrado com sucesso, partindo desse tema que nós adotamos agora em 2018. Como nosso Biquembao começou a tocar? Nós trabalhamos ao longo de todo este ano, com todos os professores e todos os alunos do que nós adotamos, no entorno de continuar fortalecendo a identidade de Biquembao. O sentimento de pertencimento a essa cidade, que vem se perdendo com o tempo, à medida que os nossos idosos vão morrendo e vão internando junto com eles a nossa história. por falta, realmente, de uma frente identitária preocupada em criar registros que fortaleçam a nossa identidade. Então, nós temos alguns registros, sim, e fomos em busca de outros para começar a firmar, caros presentes, o fortalecimento da nossa identidade. Nós precisamos disso. Nós sentimos falta dentro da nossa escola de explicar o nosso aluno por que ele não pode sujar a rua, por que ele não pode pichar a escola. E sentimos que essa carência é carência de base. A gente não pode amar o que a gente não conhece. Então, desde 2015, nós vimos um trabalho de preservar o patrimônio escolar, ensinar o que é patrimônio público, que é imposto, que se paga. Tudo isso para fortalecer o nosso aluno, essa vontade de cuidar. E desde o ano passado, nós encabeçamos a ideia de fortalecer o sentimento de pertencimento à posição de janeiro, que é essa cidade, que acolha tão bem toda a gente. E que, às vezes, o visitante de fora chega e pergunta por que é minimal. E muitos de nós não sabem explicar. Nossas crianças estão aí chegando também, não tem esse conhecimento. Por que roda a lama, por que roda o fogo. Essa foi a preocupação que tome os barros. Em explicar esses búteis, para que as novas gerações saibam da nossa história, saibam do nosso potencial. Então, esse foi o projeto temático que nós abordamos neste ano. Como o nosso minimal começou a tocar. Seguindo. Esse projeto, desde o ano passado, ele tem sido tocado com o objetivo de fortalecer valores, memória, pertencemundo. E muitos de vocês puderam apreciar o ano passado, o nosso primeiro livro, que se chamou Tem Nome Esquisito, Minha Mura. Nesse livro, nossos alunos foram pesquisar, junto aos moradores mais antigos da cidade, o porquê que a nossa cidade é tão repleta de nomes esquisitos, mas rumos, que história há por trás desses nomes esquisitos. Então, junto aqui, a Câmara de Vereadores, buscamos os nomes oficiais dessas ruas e os nomes populares, que são os que mais prevalecem na linguagem do pessoal. Então, esse foi o nosso primeiro livro lançado no ano passado. Um livro que motivou ainda mais a comunidade solar a continuar. A comunidade onde a Coipense abraçou esse projeto, brigou com a gente porque não falou da rua deles, nós não podemos realmente falar de todas as ruas. Então, eu quero um segundo livro que fale da minha rua. E aí, por conta disso, nós vimos que a cidade, o povo onde a Coipense tem sede de conhecer a sua história. Só que não teve, não tinha, né, a vida ainda, uma iniciativa forte que proporcionasse isso. E eu aproveito, né, o nome livro, para apresentar a vocês, como eu estou me referindo em todos os lugares que for, o nosso segundo filho. Este ano de 2018, o Domingos Barros teve mais um filho, mais um livro, mais um livro voltado para a história de Conceição do Jacoim. Senhoras e senhores, conheçam a capa, por enquanto, do nosso segundo livro. Como esse vilipão começou a tocar? Está aqui nesse material, fruto de um trabalho executado ao longo de todo o ano de 2018. As raízes da nossa história, as raízes da nossa cidade, desde o pertencimento a Santo Amaro, até um pouco antes disso, quando ainda éramos Capitania Hereditária, certo? Até os dias atuais, com a identificação muito mais forte com o Fede de Santana, fazendo parte do Portal do Sertão. São muitas informações valiosas para qualquer conjeito impenso. E digo uma explicação que para a gente é um pouco óbvia, mas vale a pena falar. Por que, professora, um livro de história infantil? Por que vocês já não fizeram um livro de história mesmo? Por que o nosso objetivo enquanto escola é formar o pequeno mesmo? É formar a base. É passar para o nosso aluno, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, esse conhecimento que tem se perdido. Então, nós temos esse copo. Nós temos o projeto de lançar um livro por ano sobre a história de Conceição do Jacuípe, mas será livro por ano voltado para o público infantil juvenil, que é a galera que a gente está precisando sensibilizar para o cuidado com o que é nosso. Não podemos ser melhor do que o que somos se a gente, ao menos, não se conhecer. E, para finalizar, eu apresento a vocês o nosso mascote, o nosso personagem principal, que batizamos carinhão na noite de Biriba. Então, este aí é o menino que, depois de receber uma proposta de trabalho escolar, não sabia o que fazer, não sabia o que procurar, não tinha material na pesquisa da cidade, e ele vai fazer o que muitos de nós fizemos, ouvir os mais velhos contar essas histórias para fazer o trabalho escolar dele e, no final, poder entregar a professora que façou esse trabalho. Então, está aí o Biriba e nós da comunidade do Colégio Estadual Domingos Barros de Azevedo, convidamos vocês, presentes, vocês, representantes do povo brasileiro, a unir forças com a gente no sentido de divulgar esse material, de procurar a nossa história para conhecer um pouco mais, se tiver interesse, certo? E nos apoiar, porque o material está pronto, é um material que vale a pena, não é porque eu sou do centro lido, né? Mãe com gente, nós somos sim, mas vale muito a pena vocês conhecerem, nós estamos à disposição, a nossa escola fica aqui ao lado, que abusa tanto vocês para tantas demandas, tanto pela proximidade como pela recepção que a Câmara sempre dedicou à nossa escola. E aqui, mais uma vez, abrindo esse espaço, nos ajude nesse projeto, divulguem junto àquelas pessoas que colocaram vocês aqui para representá-los, que aquelas pessoas que acham que a nossa cidade não tem material para estudo, a gente está tendo, aos poucos a gente está construindo, e o Domingos Barros se sente muito retribuído, né? Retribui esse carinho e a sociedade dá a gente, tanto em forma de reconhecimento, que é o que o nosso cidadão, quando a gente pensa, e o nosso aluno, quando a gente pensa, não precisa. Eu agradeço desde já a colaboração que nós tivemos desde o ano passado, e nos colocamos aqui à disposição, para um dia que vocês quiserem, pela manhã ou pela tarde, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, qualquer um de vocês que tiver interesse, procura a gente na escola, e a gente passa o maior detalhe. Meu muito obrigado em nome do colégio Domingos Barros, e contamos com esse apoio de vocês, para mais esse projeto da SEL. Muito obrigada.